E depois de dois anos, as famílias voltaram a se reunir nos restaurantes para o almoço da Sexta-feira Santa. Hoje o dia foi marcado por filas para conseguir uma mesa, mas nem a espera desanimava os clientes. Sexta-feira Santa com salões lotados e filas de espera para entrar nos restaurantes. Algo que não acontecia desde 2019. Com a desaceleração da pandemia e a flexibilização do uso das máscaras, até mesmo os turistas voltaram a Salvador para curtir o feriado de Páscoa e provar comida baiana. Comi a moqueca de peixe, é deliciosa, nunca tinha experimentado, muito boa mesmo. Nosso preconceito que nós tínhamos lá era que tinha muita pimenta, mas é bem ao contrário, não tem nenhuma pimenta muito gostosa, muito boa. Segundo a tradição católica, Sexta Santa e Carne Vermelha não combinam. Então, os restaurantes de frutos do mar se tornam a primeira opção dos clientes no feriado. Do lado de fora, foi preciso colocar cadeiras para acomodar os clientes que esperavam. Ficamos aqui, era 15 para meio dia, né? Então, agora já são 1h16, vale a pena. Vale a pena porque é uma confraternização familiar maravilhosa, é uma época importante, é uma época que faz a gente ainda fortalecer o nosso vínculo familiar. Depois de dois anos, esse restaurante voltou a ter casa cheia em uma sexta-feira santa. Durante a pandemia, o estabelecimento chegou a contar com somente quatro funcionários. Agora, com a retomada do comércio, já são 14 colaboradores. Foram dois anos de muita dificuldade, né? Os clientes tinham muito medo, muito receio. Então, assim, ver a minha casa cheia, depois de um momento tenso como esse, é muito bom. Mas a gente ainda continua mantendo todas as regras, né? Agora, com a flexibilização das medidas de combate à Covid-19, as famílias já se sentem à vontade para voltar aos restaurantes. Se você se reporta às religiões de matriz africana, o símbolo mais forte que é o dendê. E a mancha de dendê, como diz Moraes Moreira, não sai, fica grudado na pele, no coração e na alma. Reunir a família, para mim, e na nossa concepção familiar, é tão importante quanto louvar, agradecer a Deus por esse momento tão importante que é a Páscoa, que é uma passagem, né? E nós estamos aqui de passagem também. E para brindar esse reencontro, nada melhor que uma boa comida. Faço um trabalho de pesquisa e resgate dessa comida tradicional, dessa comida que foi esquecida, muitas comidas foram esquecidas, caíram em desuso. Então, tem baianos de 50 anos que chegam aqui e nunca comeram uma caçada de leite. Não conhecem o EFó, que é um caruru de folha. Não conhecem o Latipá, frigideira de maturi. Minha mãe dizia, barriga cheia, coração contente. É isso aí que vale.